E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão estudando Física nessa pandemia? Contem para mim nos comentários como é que está sendo para vocês. Para quem está me vendo pela primeira vez, eu sou o professor Luiz Rosalba. Sou licenciado em Física e comecei o projeto de gravar esse canal lá em março de 2020, bem no comecinho da pandemia. E o intuito é ajudar mais os meus alunos e quem estiver com dificuldade em Física com vídeos rápidos, sem muita enrolação, sem um clássico se inscreva no meu canal e tudo mais. com aquelas propagandas todas que atrapalham bastante a gente a estudar. Então o foco do canal é realmente sanar dúvidas e resolver exercícios. Mas de lá para cá, muita coisa mudou. E eu já postei mais de 500 exercícios resolvidos. Construí um site para organizar as playlist do canal. O link vai estar na descrição desse vídeo, mas também vai aparecer aqui embaixo se você quiser visitar e colocar nos seus favoritos. E assim, pessoal, bom, eu tinha pouca experiência com vídeos no YouTube. E de lá para cá eu tenho estudado bastante para tentar melhorar o áudio, o escrito, o jeito de falar. E o que eu menos imaginaria era que isso, de fato, ia impactar tão positivamente para tanta gente. Daí o motivo de gravar esse vídeo hoje, pessoal. Que é para bater um papo assim mais descontraído e motivar todo mundo que estiver tentando começar a estudar nesse ano, que está sendo tão turbulento, né? Para que vocês tenham resiliência e que vocês alcancem os objetivos de vocês. E é claro, eu também quero agradecer os quase 500 inscritos do canal. Eu quero contar que eu fico muito feliz quando eu recebo uma mensagem dos atuais ou antigos alunos, do pessoal que acessa frequentemente o canal. Isso motiva a gente a postar mais e estar sempre melhorando o conteúdo. Então, por favor, continuem interagindo, continuem postando as dúvidas de vocês, que isso ajuda bastante o canal a crescer. Além disso, pessoal, eu não sou muito de pedir inscrições. Mas, como eu já falei, quanto mais inscritos, mais pessoas a gente vai atingir. E é justamente esse o objetivo do canal. Então, assim, se você tiver um amigo, se você tiver um primo, alguém que você sabe que está tentando estudar física nessa pandemia, então, por favor, indica o canal e peça inscrição. Bacana? Então, no mais, pessoal, é isso. Espero que o ano de 2021 seja melhor do que o ano de 2020. Um grande abraço e vamos para os exercícios. Até mais!